Bom pessoal, como eu prometi, eu vou estar gravando aí uma sequência de duas videoaulas aí fazendo aqui esses dois exercícios, a segunda questão que fala de uma conta corrente e o terceiro onde a gente está abordando no assunto classe, atributos e métodos. Beleza? Vou começar fazendo a segunda questão aqui, onde diz o seguinte Cria uma classe para representar uma conta corrente que possui um número, um sábado, um status que informa se ela é especial ou não, um limite. Desenvolva métodos para realizar saque, verificando se o cliente pode realizar o saque, depositar dinheiro, consultar saldo e verificar se o cliente está usando o cheque especial ou não. Desenvolva um programa para testar essa classe. Beleza? Vamos lá. Eu vou abrir aqui o NetBeans. Beleza? E primeiro eu vou estar criando a classe conta corrente. Vamos lá. Vou abrir aqui. Vou criar uma classe chamada conta corrente. Beleza. Faço conta corrente. Vou dar um zoom que vocês enxergarem melhor. Beleza. Bom, no conta corrente a gente vai ter que criar aqui os atributos e os métodos, pessoal. Os atributos são aquelas características que a gente tem, que são basicamente as variáveis. E os métodos para praticar alguma ação dentro da nossa classe. Beleza? Eu vou ter aqui um atributo chamado número da conta. Beleza? Número. Vou ter um atributo chamado agência. Toda conta corrente tem número e agência. Vou ter um boolean do tipo especial, para saber se é especial ou não. Vai ser o true ou false. Beleza? Vou ter um dobro limite especial. Para verificar se ele tem limite especial ou não. E vou ter um dobro saldo, para saber o saldo que o cara tem lá. Beleza? Então, tranquilo. Só vamos ter esses atributos. Vou até comentar aqui para ficar legalzinho. Atributos da classe. Classe. Beleza. Agora vamos criar nossos métodos. Beleza, pessoal? Vamos criar nossos métodos. O primeiro método que eu vou fazer aqui é o método realizar saque. Vamos lá. Eu vou criar um boolean. Realizar saque. Por que um boolean? Porque esse método vai retornar um valor verdadeiro ou falso. Vai dizer se ele... Se for verdadeiro é porque ele conseguiu realizar saque. Se for falso, ele não conseguiu. Por isso que eu estou criando esse método do tipo boolean. Beleza? Realizar saque. E vou ter como parâmetro dobo. Uma variável dobo. Quantia. A sacar. Beleza? Abre o chave. Fecho. Aqui. Primeiro. Eu vou fazer a verificação se ele tem saldo na conta. Se ele tiver saldo na conta, ele vai poder sacar. Beleza? Então, para ele poder realizar o saque, a quantia a sacar tem que ser... Aliás, o saldo tem que ser maior ou igual que a quantia a sacar. Concorda? Beleza. Vou colocar um comentário aqui dizendo que tem saldo na conta. Vamos verificar isso agora. Então, if... If... Deixa eu só tirar um espaço aqui. If... Saldo. Maior ou igual a quantia a sacar... Se for maior ou igual a quantia a sacar... Eu... Vou colocar aqui... Um operador de atribuição fazendo um decremento aí do meu saldo. Beleza? Saldo vai ser... Menos igual... Quantia a sacar. Porque aí vai acumulando. Beleza? Vai acumulando. Parqueu. Esse erro aqui... Ah, ok. Porque ele quer um retorno. Como é que tem um parâmetro? Não tem um retorno. Até agora eu não coloquei o retorno. Beleza. Vamos lá. Então, se ele conseguiu sacar, ele vai me retornar ou vai dar dele, pessoal? Return... True. Beleza? Then it's true. Elsie... Agora... Dentro aqui do meu... Do meu método ainda. Elsie... Esse Elsie aqui... Ele não tem, né? Não tem saldo na conta. Agora... Porque se ele tem saldo na conta, beleza. Elsie não tem saldo na conta. Como ele não tem saldo na conta, eu tenho que verificar se ele... Se ele não tem saldo na conta, eu tenho que verificar se ele vai usar o limite especial para poder sacar. Aí eu vou fazer if... Quando a gente não tem saldo na conta, a gente verifica o especial. If especial... Beleza? Especial... If especial... Aqui, eu vou estar verificando, verificar se o limite especial tem saldo, beleza. É que esse limite especial tem saldo. Aí eu vou criar uma variável dobo... Limite... Igual a limite... Especial... Mais saldo, né? Assim que faz no banco. Sim. Especial mais saldo. Beleza. Aí, se esse limite, pessoal, for maior que a quantia sacar, ele saca. Então, if... Ó, agora, if limite for maior ou igual a quantia a sacar, de novo, eu faço saldo, menos ou igual a quantia a sacar. E me retorna o verdadeiro. Então, eu consigo sacar. Beleza. Elsie, agora, né? Elsie. Ele vai retornar falso. Retornar falso. Ele não vai conseguir sacar. E eu vou colocar outro Elsie, pessoal. Porque ele ainda vai ter nem limite e nem saldo. Outro Elsie. E tá... Qual foi o erro aqui? Beleza. Então, é falso. Elsie. Ele vai retornar falso também pra mim. Beleza? É. É. Falso. E aqui, a gente sabe que ele não tem, não é especial. E não tem saldo suficiente. Não é especial e não tem saldo suficiente. Eu acho que tem muita chave aqui. Vou tirar uma chave. Vamos lá. Eu vou criar agora uma variável. Um método chamado depositar. Beleza? Vai ser um método depositar. Depositar. Esse método vai ter como variável do valor depositado. Que é o parâmetro. Ou vai ter um parâmetro, né? Valor depositado. E esse aqui... Ele só vai fazer o seguinte. Vai fazer um incremento com aquele aparelhador de atribuição. Saldo. Mais igual. Valor. Depositado. Beleza? Vai levantar somando. Imagina que vai chamar esse método. Depositando. Ele vai acumulando nessa variável saldo aí. Vou fazer agora. Um novo método. Esse método aqui vai ser responsável por. Consultar o saldo. Consultar o saldo. Não vai ter parâmetro nenhum. Ele só vai imprimir na tela. Um system. .auge.println. Dizendo o seguinte. Saldo. Atual. Da conta. Igual a. Mais. Saldo. Beleza? Método apropriado. Consultar o saldo. Vou criar um novo método aqui para verificar o uso do cheque especial. Isso aqui é opcional até. Retorno. Quando eu verificar. O saldo menor que zero. Que eu poder usar. Não é isso? O saldo menor que zero. Vamos agora conferir os erros. Vamos agora conferir os erros. O que está acontecendo aí no meu. No meu código. Está verificado. Já tributo a classe string em uma agência. Beleza. Ele dá um erro aqui. Está fechando aqui. Esse fecha aqui. Esse está fechando aqui. O que está fechando aqui. O que está fechando aqui? Está fechando aqui. Não é para estar fechando aqui. Não tem uma a mais. Beleza. Tinha uma chave a mais Espera aí Esse if está fechando aqui também Esse if Especial Ele fecha Tem uma chave aqui Para mudar esses ifs que a gente se aprende com os ifs Tem uma chave aqui Alguma chave que eu estou esquecendo de fechar Vamos ver Vamos ver Quando tinha sacado Abriu a chave Abriu aqui Fechando esse else Não tem saldo na conta Aí abre Abro outro aqui Beleza If Quando tinha sacado Fecha um aqui Abro um aqui Fecha um aqui Então entrou Fecho Abro Fecho Ah, eu tô aqui, pessoal Tinha que ter outro Fechamento aqui Agora tá correto Beleza Tá correto Tá funcionando Prometeamente, maravilha Ok Void Agora tá certo, ó Eu tenho um alisar saque É o tudo aqui Esse if fechando aqui Esse else fechando aqui Esse if fechando aqui Correto Esse aqui Esse else aqui Maravilha Beleza E aqui, porque tá dando erro Enquanto ative Taps Deve ter levado Vamos ver se tá dando erro aqui Acho que porque não tá sendo executado Vou deixar assim por enquanto Vamos fazer agora a nossa classe de teste Do, dessa conta Beleza Eu vou criar uma classe aqui Chamada teste Conta Finalizar Nessa classe aqui Deixa eu aumentar pra vocês chegarem Nessa classe aqui Eu vou ter que ter Vou estar ativado de main Porque eu vou ter que executar ela Nessa Beleza E eu vou começar a acertar os valores Primeiro Vou começar Distanciando a nossa classe Aqui Distanciando Conta Corrente A gente Da classe Conta Igual Anil Conta Corrente Beleza Conta Beleza Vou setar os valores agora Conta Ponto Número Ele aparece aqui Conta, aponta o número Igual 1, 2, 3, 4, 5, 6 De exemplo Conta Ponto Agência Igual 1, 2, 3, 4 Conta Ponto Especial Igual A Chu E conta Ponto Limite Especial Igual A 500 Beleza E conta Aqui são valores Estão acertando de exemplo Saldo Vou dizer que ele tem R$ 1.000 Beleza Vou começar É Dizendo o saldo Da conta Do indivíduo System System Ponto Out Ponto Print LN Vou dizer Saldo Da conta Vou concatenar aqui Dizer Ponto Ponto Número Concatenar de novo Abrir Abre a Aspa Espaço Igual Espaço E concatenar aqui Com Conta Saldo Conta Aqui só estou Só imprimindo os valores Pessoal Saldo Beleza Agora Vou fazer a chamada Dos meus métodos Eu vou criar uma variável Aqui Buller Chamada Tipo Buller Do tipo O nome Saque Efetuado E vou igualar Esse conta O método Conta Ponto Realizar Saque Dez Realizar Saque De dez reais Beleza Aqui é o que eu vou fazer agora Vou verificar Se esse saque Foi efetuado Com sucesso Como é que eu vou fazer isso If Saque Saque Efetuado Se existe Saque Efetuado Se for verdadeiro Isso É System Ponto Alt Ponto Print LN E vou dizer Saque Efetuado Com sucesso E já chama o método É Consultar Saldo Para dizer O saldo Beleza Conta Consultar Saldo Maravilha Agora Se não foi efetuado Else Não é isso Vou dar um system Ponto Alt Ponto Print LN E vou dizer Não Foi Possível Realizar Saque Saldo Insuficiente Beleza Opir Agora Eu vou fazer o seguinte Vou fazer a mesma coisa Só que Vou pegar o saco Efetuado E vou Igualar Eu vou pegar o saco Efetuado Presta atenção Saque Efetuado Ok Vou E vou Fazer a mesma verificação Aqui Eu vou copiar E colar Pessoal Depois aqui Eu copiei Ele vai sacar Agora Só que vai sacar Agora 500 Beleza Mas são Tipo um novo Saque Para fazer um exemplo De Isso aqui São iguais São dois blocos Iguais Só que no momento Razão 10 Saque E aqui 500 Beleza Agora Eu vou fazer Um depósito De 500 Para ver se vai estar legal Também funcionando Eu vou colocar um System .out .println Println E vou dizer o seguinte Realizando Depósito De 500 Reais Só para parcelar Na tela Para a gente Para um minutinho Aí vou chamar O método Que faz Eu enrião aqui Espera aí O método Que realiza O saque Conta Ponto Realizar Saque E aqui Com o parâmetro Eu coloco 500 Que é o valor Depositário Beleza E depois Consulto Para ver como é Um novo sal Maravilha O que é que eu vou fazer agora Eu vou realizar Outro saque De 600 Só para finalizar Vou finalizar Aqui mesmo E acredito que já Funcione Beleza Eu vou apagar Isso aqui Que a gente não precisa usar Não tem necessidade E vou Executar Shift F6 Vamos ver o que acontece Ó Eu tenho a conta Com mil reais Saca efetuada Com sucesso Saca A salda atual 990 Porque ele tinha Sacado 10 reais Saca efetuada Com sucesso Saca efetuada Com sucesso Porque ele tinha Sacado 500 reais E depois Ele realizou Um depósito De 500 reais E o saldo Atual da conta Ficou Com menos 10 Tem algum erro Né pessoal Vamos verificar Esse erro É Como é que tem isso Realizar saque Ah pessoal Eu vou ter Realizar saque De 500 reais E não realizar saque Que é Depositar Não é isso Conta Ponto Depositar Né Aí fica difícil Depositar Vamos ver Agora Ó tá Mil reais 990 990 Depois de 15 reais 990 Funcionou Perfeitamente Espero que vocês tenham entendido Pessoal O que eu fiz aqui Entendeu Resumindo Eu criei os atributos Na minha conta Número agência Especial Limite especial E saldo Fiz um método Para realizar saque E fiz todas as verificações Possíveis Desde quando Ele tenha saldo Na conta Desde quando Ele não tenha saldo Na conta Mas tenha Mas tenha limite especial E desde quando Ele não Ele não tenha limite especial E eu não tenho Nenhum dos dois Não é especial No saldo da conta Cria o método Depositar Que é o Dovo valor depositado Que ele faz Incremento aqui em saldo E criei o método Consultar saldo Que ele só faz Consultar o saldo E cheguei aqui Eu fiz execuções Chamando os métodos E comecei Imprimindo A conta e o saldo Depois eu fiz Um saque Eu criei uma variável Saque efetuado Para realizar o saque De 10 reais E disse Se fosse verdadeiro O saque efetuado Com sucesso Consultava o saldo E se não conseguisse Sacar Dava uma mensagem Dizendo que não foi possível Sacar porque não tem saldo Depois eu fiz Um saque de 500 E depois um depósito E funcionou perfeitamente Espero que você tenha entendido E um abraço